Nossa, mil inscritos, eu tenho que fazer um vídeo comemorando isso Tem que ter gente na porta justo nesse momento tão mágico Olá, quem é que está aí? Ai meu Deus, alá pessoal, é o Japa Criativo Uou, mas que legal Cada uma aqui que fala é o Thiago, o criador do canal Japa Criativo E cara, chegamos na marca que eu estou esperando desde o ano de 2017 Mil inscritos, estou muito feliz por isso Quero dar agradecimentos especiais para você Que apoiou esses meus vídeos, muito obrigado para você, visualizador do canal Também quero divulgar os canais Xtreme Gamer, Tony Stark's Top Monstrums, Sensei Kai O FerahB, Legolandia BR, Lego Animation Productions, canal Uptop e Mundo Lulego Todos eles são inscritos no meu canal e também fazem vídeos de Lego e animações também Eu quero que vocês façam do canal deles porque eles me ajudaram a chegar nessa marca também E é isso, obrigado por assistir esse vídeo Se inscrevam no canal para não perder vídeos como esse Para ter mais vídeos como esse, bora lá chegar nos 10 mil inscritos E é isso, e sayonara